Além de ser considerado um dos maiores cantores sertanejos do Brasil, Gustavo Lima é um mega empresário que sabe investir o seu dinheiro. Mas você já parou pra pensar como vive esse milionário? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxulosa de Gustavo Lima. Carreira Nascido em 1989 em Presidente Olegário, no interior de Minas Gerais, Mivaldo Batista Lima, mais conhecido pelo seu nome artístico Gustavo Lima, é um dos maiores cantores sertanejos do país. De origem muito humilde desde criança, ele queria ser cantor. E no início da carreira, ele passou muita dificuldade, chegando a quase desistir por não ter resultado. Ele insistiu tanto que a partir de 2009, as coisas começaram a dar certo. Até que em 2011, com o lançamento da música Balada, sua carreira decolou. E assim começou a ficar conhecida em todo o território nacional. Desde então, Gustavo Lima foi ganhando cada vez mais espaço, lançando grandes sucessos como Gatinha Sanhada, Que Pena Que Acabou, Apelido Carinhoso, 100 mil, Eu Não Iria, entre muitas outras. Atualmente, ele é considerado o cantor sertanejo de maior sucesso no país, Possuindo a maior quantidade de seguidores nas redes sociais, E o maior valor cobrado por show do Brasil. Apartamento No final de 2020, após a separação que teve com Andressa Suíta, Gustavo Lima resolveu comprar um apartamento em Goiânia, No setor Marista, um dos bairros mais nobres da cidade. O imóvel fica localizado no edifício Victorian Living desse Rê, Um prédio ultra tecnológico, Que possui até um elevador para carros, Para caso ele queira guardar seus brinquedinhos na sala de sua casa. O apartamento do cantor é bem grande, Possuindo 404 metros quadrados distribuídos, De forma bem ampla e integrada. Com quatro suítes, E uma enorme sala, Sendo perfeito para quando ele quiser se reunir com os amigos. De acordo com a imobiliária, O imóvel é equipado com uma série de itens de última geração, Como o tratamento acústico para redução de ruídos externos, Ar condicionado em todos os ambientes, Além de ser todo automatizado, O que não poderia faltar em um prédio tão moderno e tecnológico. Sabe-se que o prédio possui 32 andares, E o apartamento de Gustavo Lima está entre os últimos, O que deve possuir uma linda vista para a cidade, Que inclusive é um dos grandes diferenciais do imóvel. O edifício também conta com uma área de lazer muito sofisticada, Capaz de oferecer todo conforto e segurança para o artista. E para morar nesse incrível apartamento, O cantor precisou investir um bom dinheiro. Segundo algumas fontes, Especula-se que Gustavo Lima tenha pago nada mais, Nada menos que 4 milhões e 500 mil reais, Para adquirir esse belo imóvel. Mansão Faraônica O cantor sertanejo que veio de uma origem muito simples, Hoje possui uma das mansões mais luxuosas do Brasil. Inclusive, ele virou meme na internet, Por causa da sua humilde residência, Que possui a arquitetura inspirada na Casa Branca, A residência oficial do presidente dos Estados Unidos. O imóvel fica localizado em um gigantesco terreno De 15 mil metros quadrados, em Goiânia. A estrutura da casa é impressionante, Tendo somente de área construída, Mais de 3 mil metros quadrados, Capaz de oferecer todo o conforto e luxo que se possa imaginar, Possuindo a academia toda equipada, Uma enorme piscina de 200 metros quadrados, E até um lago para quando ele quiser pescar, Algo que Gustavo Lima parece gostar muito. E para curtir momentos mais próximos da natureza, O cantor possui dezenas de animais em sua propriedade. E para morar em uma das casas mais caras do Brasil, É fato que o sertanejo precisou desembolsar uma grande fortuna. Para se ter uma ideia, algumas fontes estimam Que a mansão de Gustavo Lima deve valer em torno de 50 milhões de reais. Iate Para curtir o verão em alto mar, Gustavo Lima comprou em 2020, Um dos famosos iates de Roberto Carlos, Denominado de Lady Laura 4. A embarcação do modelo Yat Fan com 115, Possui 35 metros de comprimento e consegue abrigar até 12 pessoas, Oferecendo muito conforto para todos que vão a bordo. Atualmente, o iate foi batizado de embaixador, Uma das formas que é chamado por seus fãs, E que Gustavo Lima fez questão de colocar em seu próprio brinquedinho. E para adquirir o iate que pertenceria ao rei, Gustavo teve que desembolsar em torno de 25 milhões de reais. E se engana quem acha que depois de comprar, Não precisa pagar mais nada. Segundo algumas fontes, Os gastos para manter uma embarcação desse porte são muito altos. Para se ter uma ideia, Estima-se que o cantor gaste cerca de 3 milhões e 700 mil reais por ano para mantê-lo. Carros de luxo Uma das grandes paixões de Gustavo Lima, sem dúvida, São seus carros de luxos, Que são capazes de causar inveja em muitas pessoas. Recentemente, ele postou um vídeo dirigindo uma Hilux customizada, Sendo rebaixada com a cor verde. Além de ser toda equipada com caixas de som. E para ter um veículo nesse modelo, É necessário pagar 250 mil reais. Isso sem contar o preço da customização. Já um dos seus primeiros carros foi um Porsche Boxster. Um conversível esportivo da Porsche. Dos modelos mais recentes custam em torno de 450 mil reais. Subindo o preço, Ele postou foto em uma Mercedes S63. Um carro espaçoso e sofisticado da Mercedes. Cujo preço gira em torno de 550 mil reais. Ele também já exibiu sua Cadillac Scarlet. Um enorme carro muito utilizado nos Estados Unidos. Que no Brasil pode chegar a custar mais de 800 mil reais. Na casa dos milhões, Ele já teve uma Lamborghini Gallardo Spider. Um carro capaz de chamar muita atenção por onde passa. E que foi um dos carros que fez Gustavo Lima Ficar conhecido por ostentar carros de luxo. E para ter esse brinquedinho, O cantor teve que desembolsar cerca de 1 milhão e 300 mil reais. Gustavo Lima também já se aventurou no mundo das Ferraris. Possuindo uma 458 Itália Vermelha. Um dos modelos mais vendidos no país. E que é o sonho de consumo de muitos apaixonados por carros. Cujo preço gira em torno de 1 milhão e 300 mil reais. Ele também já teve uma 458 Spider da cor amarela. Que inclusive foi vendida para o cantor Eduardo Costa. Com valor estimado em 1 milhão e 400 mil reais. Ainda mais luxuoso, Ele adquiriu uma Lamborghini Urus. Um SUV deslumbrante e super exclusivo. Que conta com apenas 16 unidades no país. O veículo consegue oferecer todo o conforto e luxo que se possa imaginar. Sendo equipado com uma tecnologia de última geração. E possuindo um acabamento interno espetacular. E talvez isso justifique o preço de 2 milhões e 500 mil reais para adquiri-la. Já para enfeitar sua sala. Gustavo possui uma Ferrari FF. Que inclusive foi criticado por sua ex-mulher. O que acontece com a casa quando o casal se separa e o pai das crianças continua morando. Tudo bom? Temos um carro no meio da sala. Esse modelo da Ferrari consegue transportar até 4 passageiros sem deixar de oferecer uma potência espetacular. Sendo equipado com um motor de 660 cavalos que acelera de 0 a 100 quilômetros por hora em apenas 3,7 segundos. E atinge a velocidade máxima de 335 quilômetros por hora. Não sendo à toa que custa aproximadamente 2 milhões e 800 mil reais. Mas a aquisição mais cara do cantor é uma Lamborghini Aventador. Um super carro esportivo capaz de atingir velocidades impressionantes. Estando entre os carros mais rápidos do mundo. O veículo possui um motor de 770 cavalos de potência. Que acelera de 0 a 100 quilômetros por hora em inacreditáveis 2,8 segundos. Atingindo a velocidade máxima de 350 quilômetros por hora. Uma velocidade que os fãs de Gustavo Lima torcem para ele nunca atingir, não é mesmo? E para adquirir essa super máquina, pode ser necessário desembolsar a vagatela de 4 milhões e 500 mil reais. Carros antigos. O cantor sertanejo também parece gostar de colecionar carros antigos. Ele já postou foto com o Fusquinha, um veículo bem popular e já foi considerado um dos carros mais usados do mundo. E que hoje, dependendo do estado de conservação, pode custar mais de 80 mil reais. Ele também já teve um Opala branco, que inclusive chegou a dar de presente para seu amigo. Agora sim, agora o Opalão tá arrumado. Arrumou, Opalão? Arrumou. Agora tá? Agora tá zero, né? Zero, zero. Aí, ó. Respeitar essa Opala aqui, 86. Aí. Agora ficou bom, ó. Zero, zero. Agora ficou zero. Aí, Paulão, você que já fez a correria de arrumar o carro, vou te dar de presente, pode ser? Opa, tá doido aí. Ah? Aí, ó. Aí, ó. Ó, Cauê. Merece, merece. Agora você merece esse carro, Paulão. Você mandou, ficou com ele na estrada lá, resolveu os pipí, quer? Pode chorar em público aí, né? Pode chorar, não, aí, ó. Personalizado. Agora é do Paulão. Aí, ó. Aí, ó. O cantor também possui um Chevrolet C10 de 1972, uma relíquia que ele costuma usar muito no cenário de suas lives e que, inclusive, já virou meme na internet quando ele, sem querer, se empolgou e quebrou o automóvel. Essa relíquia, 1972. Mas, sem dúvidas, o carro mais luxuoso que ele tem em sua coleção de carros antigos é um Lincoln Continental de 1978. Um veículo lendário que, dependendo do estado de conservação, pode valer muito dinheiro. E, para se ter uma ideia de preço, existem colecionadores dispostos a pagar até 250 mil reais por um carro desse modelo. Para quando quiser evitar o trânsito da cidade, Gustavo Lima pode utilizar o seu helicóptero particular. O sertanejo possui um do modelo Agusta 109 Power. Um helicóptero capaz de transportar até oito passageiros com autonomia para mais de 900 quilômetros. E, para usufruir desse meio de transporte aéreo, especula-se que ele tenha investido em torno de 2 milhões de dólares. Ou, aproximadamente, 10 milhões de reais. Jatinho Para ajudar Gustavo Lima a cumprir sua agenda de shows, ele possui um jatinho particular sempre à sua disposição. Ele possui uma do modelo Gulfstream 4, uma sofisticada aeronave executiva bimotor de alta performance. De médio porte e alcance intercontinental, com capacidade para transportar com muito conforto até 20 passageiros. A aeronave do cantor é uma das mais modernas que existem para uso particular, com autonomia para quase 7 mil quilômetros. Podendo viajar longas distâncias sem a necessidade para parar para abastecer. E para ter um jato tão luxuoso, Gustavo Lima precisou investir uma enorme fortuna. Para se ter uma ideia, o preço de uma aeronave nova desse modelo gira em torno de 40 milhões de dólares. Ou, na cotação atual, em mais de 200 milhões de reais. Negócios Além de ser um grande cantor sertanejo, Gustavo Lima tem se mostrado um grande empresário. Em entrevistas, ele já revelou que possui mais de 100 funcionários em suas empresas. Uma delas é a Balada Music, um escritório que agencia a carreira de outros artistas como Felipe Araújo e Wallace Arraes. Além de que seu escritório também é responsável por cuidar do Boteco, um dos mais importantes eventos de música do Brasil, onde convida vários outros artistas e faz um show com longa duração. Outra grande fonte de renda do cantor é através da internet, onde existem milhares de pessoas que acompanham o seu trabalho. Para se ter uma ideia da influência do cantor, em uma das suas lives feitas no YouTube, ele atingiu a marca de maior live do mundo já feito na plataforma. Isso significa que se a live de Gustavo Lima fosse uma emissora de TV, ele só perderia para a audiência da Globo naquele período. Ele é tão grande no YouTube que possui mais de 17 milhões de inscritos e já teve mais de 9 bilhões de visualizações, somando todos os seus vídeos, o que pode ter lhe gerado apenas com AdSense mais de 40 milhões de reais. Isso sem contar o dinheiro dos patrocínios, que é a maior fonte de sua receita na internet. Em seu Instagram, por exemplo, ele possui em torno de 40 milhões de seguidores, sendo um dos artistas mais seguidos nas redes sociais. E toda essa audiência justifica o interesse de grandes marcas em patrociná-lo. Segundo algumas fontes, estima-se que em suas primeiras três lives na quarentena, ele tenha faturado mais de 10 milhões de reais vendendo cotas de publicidade. Atualmente, Gustavo Lima é considerado um dos maiores cantores do país. E, consequentemente, é um dos que mais ganham dinheiro. Antes da pandemia, ele era considerado um dos cantores com o maior cachê do Brasil, com o valor de seus shows girando em torno de 700 mil reais. E se considerarmos que ele fazia, em média, 20 shows por mês, podemos dizer que o sertanejo faturava cerca de 14 milhões de reais mensais. E pelo fato de Gustavo Lima ser considerado uma máquina de fazer dinheiro, acabou chamando a atenção de investidores bilionários. Recentemente, mesmo impedido de fazer shows por causa da pandemia, o sertanejo vendeu toda a sua agenda de shows de 2022 para o fundo de investimento Full Event, pelo inacreditável valor de 100 milhões de reais. Isso significa que Gustavo Lima não precisa se preocupar em como estará o mercado no próximo ano, já que colocou em seu bolso uma fortuna a nível de Mega Sena por apenas um ano de trabalho. E mesmo com todo esse dinheiro, ele ainda se preocupa em diversificar seus investimentos, já que ele também tem participado do mercado de agronegócio. Segundo algumas fontes, o cantor está negociando a compra de uma fazenda em Mato Grosso pelo extraordinário valor de 275 milhões de reais. E mesmo que não se saiba exatamente qual é o valor do patrimônio de Gustavo Lima, podemos afirmar que ele já possui uma fortuna multimilionária.